Opa! Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um videozão de reação e hoje a gente vai reagir aqui a um rap laobolado, W-L-O, né? Devoradora de céus, Shumatsu no Valkyrie, muito bom esse anime, é um anime aí que, pô, gostei demais. Então vamos conferir aqui o rap, né? Do Lubu, Lubu, e é isso, mano. Então vejam o mais forte guerreiro da China se mantém de pé, admirem sua devoradora rasgando o céu. Não há quem possa enfrentar na terra, não existe um adversário hilário, ele desafia até mesmo os deuses no céu. Olha aí, volta e perceba que todo o meu exército tá na plateia, o primeiro humano a lutar contra um deus, que maravilhosa estreia. Entre os três reinos a minha força jamais superada, o tédio me consumiu, não há ninguém em minha escala. Veja porque eu entendi, eu era destinado a ser 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 a ser. E aí O meu microfone vai morrer Com me une vindo em minha direção Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo de muito de repente me atacar Meu corpo eu vou usar Pra rotacionar Usando a velocidade Do martelo pra aumentar Sua força eu não esperava Minhas pernas quebradas Desestabilizadas Mas isso não significa nada Seu selo devorado ao meio O primeiro mana a encarar o teu Só faço e vejo desespero Ao perceber que esse sangue é teu Deus e semelhão O poder da devoradora que está em minhas mãos Vai jorrar no chão Vejo o sangue do Deus O trovão que é diversão Mas quem vai ser o campeão Mesmo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que o companheiro Ele se torna a minha perna Em meio a essa batalha Minha arma preparada Para poder matar um Deus Sua puta Eu seguro para que eu possa revitar Felicidade estampada No rosto de humano Mas o tático que eu tinha Nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus É incrível Não lutava nos manos Eu não te vi doar Se eu pudesse Eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio para os humanos O céu sendo devorado ao meio O primeiro manda encarar o teu E só faço e vejo desespero Vou perceber que esse sangue é teu Para os esterverão O poder da devoradora Que está em minhas mãos Vai jorrar No chão vejo o sangue do Deus O provou Brabo Então isso aí foi o rap plaseado Obrigado por assistir aí Tamo junto é nóis Meus nobres